Bom, o tempo vai passando e a gente vai querendo cuidar um pouquinho melhor um do outro, né? Chegamos aqui em Hué, no meio do país, hoje, e... Bom, o quarto é um pouquinho melhor que os últimos que nós estávamos acostumados, né? Dessa vez nós temos televisão, temos até um sofazinho ali no capricho e aqui também temos ar-condicionado, temos o nosso próprio banheiro É, a coisa está melhorando E, bom, quem vê até pensa que nós estamos gastando mais Bom, esse quarto está saindo por 9 euros Não, não é 9 euros cada um, são os dois juntos 4,50 cada um, porra, isso são 18 reais mais ou menos É por isso que nós gostamos do Vietnã